Eu dobro, dou uma enroladinha. Agora eu vou dobrar pra trás. Vou usar esse nível aqui, enrolando nesse nível, ó. Estou tirando pra enrolar nesse nível. Ó, ficou no nível. Terminou, enrola pra trás outra vez, vai ficar um ângulo reto. Terminou, enrola novamente. Ó, sempre usando o nível aqui, ó. Telefone da Elisa. Ó. Eu acho que é a hora, né? É a hora dela, pra tomar remédio. Quanto mais comprida a tira, maior fica a cor. Maior fica a cor. Mas se eu quiser continuar daí, eu posso emendar mais uma tira? Não posso, Alí? Poder, pode. Tem que esconder bem a emendinha. Ai, que linda, Vitória, ó. Bonita. Saiu fora do nível aqui, tá vendo? Mas ficou bonito. É. Ficou bonito. Aí você corta. Sobrou um pedaço aqui embaixo, né? É. Então você corta aqui. Aham. Pra não ficar muito comprida, você corta esse pedaço. Aham. Pra flor também. Pra flor meurinho? É. É, você pode também passar no cabinho, se você for no cabinho. E depois pintar de ferro. É isso. Né? Aproveita. Eu tenho a...